Então, esse look é a inspiração… Metal. Metal? Aham. Entendeu? Eu já falei metal, Jesus Rock, tô maravilhosa. Eu gostei, eu gostei. Você gostou? Eu gostei. Gostei. E já faz um quadradinho. Olha! Ela é legal, eu gosto. Ela é legal, eu gosto também, de um brilho, um paetê. E super combina, né, lace e rock, gente, e metal. Eu achei que super combinou. Mas eu acho que combinou, porque aqui, ó… Sim. Vem a caráter. É, metal. A carácter. Tô a carácter. Só quem não entende a referência… Sim, não sei. Não sei se é metalheira de verdade. Quem não entende a referência de botar um negócio de metal, um quadradinho de metal. Quem você tá louco pra ver hoje, Félix? Guns N' Roles? Mentira. Vocês não gostam? Eu não. Você tá louco pra ver o Guns hoje? Mas já que nem é hoje o Guns. É, então, eu acho que… Qual é o de do Guns? Não é hoje, meia-noite? Quem que é hoje, meia-noite? Sei lá, não. Hoje não, peraí. Eu acho que é o Iron Man. É o Iron Man, gente. O Iron Man, é ele. Eu só falei nome, eu falei nome raro. Te pegaram sem querer lá, né, pra fazer a entrevista. Foi você. Ela vai dar blogs, foi ela que falou pra falar isso. Não tem problema. Aqui a gente tem licença poética pra fazer tudo o que a gente quiser, até ver um show que não vem. Todo mundo vem jogado também. Ninguém foi prêmio editado, tá? Fica tranquilo. Já começamos muito bem. Eu queria deixar claro que tem álcool aqui nessa chique brincadeira. Mas no geral… No geral, geralzão mesmo, qual que é a sua atração, assim, principal que você quer ver aqui no rock? Geral, geralzão… Ai, tem muitas pessoas. Porque é a primeira vez que eu tô no Rock in Rio. Mentira! Todo esse mundo, tudo que tá acontecendo, pra mim é tudo muito novo. Ai, que legal. Aí eu cheguei hoje, então assim, todo mundo que vem pra mim tá ótimo, porque eu tô aproveitando muito o dia. O que você fez de legal aqui? O que você mais curtiu ver? Ainda show eu ainda não vi, mas assim, a gente tá trabalhando indo pra todos os lados, indo pra lá e pra cá, eu vi que tá tudo muito lindo. Ai, eu vi várias coisas incríveis aí, conversei com várias pessoas também, que super foram de boas comigo, assim. Você chegou que horas? Eu cheguei ontem, na verdade, mas aqui, acho que eu cheguei de manhãzinha, acho que foi umas, sei lá, 10 horas da manhã. Chegou cedo aqui, então. Então já passeou na cidade do Rock toda? Não toda, né? Porque a gente tem que ir pros lugares certinhos, mas assim… Foi tudo. Só de estar aqui, pra mim. Ah, que lindo! Primeiro ano, e também tô trabalhando, então pra mim é incrível. Dá aquela bocasinha de chorar, não dá? Sim, eu fico muito orgulhoso, né amiga? Não é? Porque tipo, tempo na internet tá dando certo, né? As pessoas estão me vendo, então tipo… Tudo. Que legal estar aqui com vocês, com você, com você. Sim. Eu tô muito feliz. Ai, eu fiquei feliz também de saber que esse é o primeiro dia de Rock in Rio, ó. Primeiro ano de Rock in Rio. Primeiro dia, primeiro ano de muitos. Com trabalho. Não é multishow. Pena que é o pessoal roqueiro, sabe gente? Não, nada contra. Por mais que é Rock, Rock in Rio, mas eu quero mais ver o Justin Bieber, né gente? Você quer ver o Justin? Olha, mas eu queria falar uma coisa pra vocês. Desde o último Rock in Rio de 2019, a galera fala… Não, porque é o dia do metal, não sei quem, não sei o que lá… Gente, o pessoal do metal é muito paz e amor, tá? Super limpinho. Eles são muito paz e amor. É o dia que não tem treta. Não vejo ninguém brigando. Não, eu não vi ninguém brigando. Eles têm a rodinha punk deles, mas é do jeito deles. É, gente. Não tem briga. Um monte de criança, família. Então olha só, parem de julgar os metaleiros, tá? Eu já fui numa rodinha punk deles aqui, gente, eles jogam rosas. Eles não batem, eles jogam rosas. Não dá pra falar sério do lado dessa menina, gente. É muito complicado.